prefeitos mineiros estão mobilizados contra a proposta do governo federal de extinguir mais de duzentos municípios de Minas Gerais. O número cairia de oitocentos e cinquenta e três para seiscentos e quarenta e dois. Para a Associação Mineira de Municípios que convocou os prefeitos para um encontro no final do mês de novembro, a proposta é inviável e a intenção principal é desviar o foco dos problemas enfrentados pelo governo federal. O presidente da AMM, Juvan Lacerda, reconhece a necessidade de uma reforma, mas critica a forma como foi desenhada. Segundo Lacerda, nesta terça-feira dia três, prefeitos de todo o país devem fazer nova mobilização contra a PEC em Brasília. A proposta de emenda à Constituição prevê que os municípios que não tiverem estabilidade financeira garantida deverão ser incorporados a municípios vizinhos a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e cinco. Albertina, aqui na região, por exemplo, tem cerca de três mil e quinhentos habitantes e é uma das cidades que pode desaparecer. O prefeito João Paulo Facanale de Oliveira do PP concedeu entrevista à rádio difusora sobre o movimento contrário à PEC. Esse movimento que a AMM promoveu foi um movimento em peso contrário à PEC cento e oitenta e oito no que diz respeito à extinção dos municípios com menos de cinco mil habitantes, né? A AMM como um todo aí ela é contra a extinção dos pequenos municípios. E a situação da economia de Albertina, da sustentabilidade desse município? Foi dito lá na AMM, inclusive por técnicos da Confederação Nacional dos Municípios, oitenta e quatro por cento dos municípios do Brasil, inclusive capitais, eles não têm aí aquela questão dos dez por cento em relação ao orçamento corrente líquido. Então, essa PEC aí, ela foi uma coisa muito esporádica, porque só os municípios com menos de cinco mil habitantes. Se fosse pra extinguir aqueles municípios aí que não tem receita própria de até dez por cento, teria que se extinguir aí oitenta e quatro por cento dos municípios. Esses dados aí foram trazidos por técnicos, né? A questão de Albertina, de outra banda, Albertina aí, graças a Deus, ela traz um padrão de vida razoavelmente bom para os seus munícipes em relação aos serviços públicos. Como foi dito lá, Albertina é o segundo município menos desigual do estado de Minas e o quadragésimo quinto do Brasil, né? Isso aí, inclusive, a fonte é a revista Exame, onde ela traz, destaca aí os índices do Gini. Então, extinguir os municípios com menos de cinco mil habitantes, é uma afronta, não somente por questões econômicas aí, mas nós temos toda a nossa questão cultural, histórica. Como é que vai fazer com o nosso gentílico? Nós somos albertinenses, nós somos anexados por Andradas, nós vamos ser andradenses, né? Deixou de ter o gentílico albertinense? Se formos aí anexados por Jacutinga, nós vamos ser jacutinguenses, né? O albertinense simplesmente deixa de existir. Isso é uma afronta, né? Pra cultura aí dos municípios aí com menos de cinco mil habitantes. Os municípios estão aí brigando também pelo Pacto Federativo, pra que haja uma melhor distribuição de receitas da União pra com os municípios, que a vida acontece no município e em contrapartida isso não acontece. Agora, a proposta de extinguir ganhou essa vazão toda. Exatamente. Já falava o André Franco Montoro, né? Ninguém vive na União, ninguém vive nos estados, todo mundo vive nos municípios, né? Os três impostos que eles destacam na PEC, que dá pra essa questão dos dez por cento, é o ISS, o IPTU e o ITBI. Só que o ICMS não é o próprio município que gera, muito embora constitucionalmente ele seja destinado ao Estado. Então os municípios prestam um favor pro Estado pra recolher esses tributos, prestam um favor pra União. O governador Zema, num primeiro momento, eu não sei agora o posicionamento dele, ele era favorável à extinção dos pequenos municípios. Ora, bolo, os pequenos municípios estão em dia com o Estado de Minas. O Estado de Minas não está em dia com os pequenos municípios, né? Então é muito fácil bater na mesa, ficar lá no ar-condicionado e falar que é favorável à extinção de pequenos municípios, né? Por questões aí de economicidade. Mas não é esse o caminho, né? O Pacto Federativo, se ele realmente aí prevalecer, ele vai aí ter uma maior distribuição de renda e consequentemente aí diminuir essa desigualdade que nós, abismal que existe entre municípios, estados e a União. Pra gente finalizar, João Paulo, qual é a proposta de vocês então, através também da AMM, pretendem fazer pressão em cima dos deputados, dos deputados que também tem suas bases aqui no sul de Minas em relação a essa proposta? O campo de batalha é Brasília, né? Então nós temos que correr atrás aí daqueles que realmente vão ser os atores principais aí dessa batalha, que são os senadores e os deputados federais, né? O deputado Dalmo, ele já está aí criando aí uma comissão a nível estadual pra chamar ao debate aí os deputados federais da bancada de Minas, os três senadores nossos, o senador Anastasia, o senador Rodrigo Pacheco e o senador Viana, eles já se manifestaram contrários a PEC. Muitos deputados aos quais nós tivemos a oportunidade de conversar lá em Belo Horizonte, também são contrários a PEC. Então, nós enquanto municípios aí que corremos o risco de ser extintos aí, nós temos aí a obrigação de correr atrás, né? Pra que nós possamos aí manter o serviço de qualidade aí aos nossos cidadãos. Conversamos então com o João Paulo Facanale, que é o prefeito de Albertina. Muito obrigado, João, por falar com a gente. Eu agradeço a oportunidade, aproveito em seja aí pra mandar um forte abraço aí pra todos os ouvintes da Difusora. Tudo de bom.